Fala aí meus amores, tô com vocês, eu sou a Leita Wiz, esse é mais um vídeo aqui no canal e gente, como vocês podem ver, eu tô aqui em Balneário Camboriú e a família inteira fez uma surpresa pra mim de aniversário com essa vista maravilhosa de Balneário Camboriú então hoje a gente tá passando as nossas férias aqui em Balneário então a gente já chegou ontem, tá todo mundo aqui descansando eu acho que o Pedro até tá dormindo e eu vou acordar ele ainda, tá? Ah, é bom jogar mágoa na cara dele, eu quero acordar o Pedrinho mas enfim gente, estamos aqui em Balneário Camboriú, essa é a vista mais linda de Balneário tem a Roda Gigante aqui, a gente tá bem perto da Roda Gigante a gente vai fazer muitas coisas aqui pra fazer e eu já tô muito animada, muito animada mesmo e eu só quero aproveitar tudo isso porque o Léo falou que a gente vai fazer muita coisa a gente vai ficar aqui uns, sei lá, uns 4 dias e a gente vai embora domingo eu acho, ou segunda mas enfim gente, eu tô muito animada, muito animada mesmo e eu quero aproveitar muito, muito aqui Fê, você tá animado? nossa, eu tô animado demais a gente acabou de acordar a gente acabou de acordar, a gente tá meio solonento gente ainda só um monstrezinho energético e vão pra marcha vão aproveitar tudo gente porque de verdade, essa vista tem que aproveitar mesmo esse lugar tem que aproveitar mesmo e a minha família fazendo isso pra mim meu aniversário foi uns 3 dias atrás e eu passei o aniversário sozinha e isso me deixou muito triste porque eu não passei com a minha família agora eu não tô ligando se meus amigos não se portaram comigo mas tipo, eu queria minha família comigo, sabe? então eles fizeram essa surpresa pra mim minha família tava em São Paulo e agora veio essa surpresa pra mim eu tô muito feliz, muito feliz mesmo e gente, nessa viagem tá a família da Nasty é minha família então tá muito família mesmo e só tá o Pedro de intruso o Pedro é a única pessoa que entrou de intruso aqui mas eu chamei o Pedro porque o Pedro tá comigo em todas as horas e eu chamei ele porque ele tá me ajudando muito e ele sempre tá comigo eu sou amiga dele faz uns 5 anos e eu quero tá com ele em todos os momentos da minha vida, sabe? enfim gente, agora vamos aproveitar esse lugar lindo e maravilhoso porque aqui tem muita coisa pra aproveitar, sabe? mas enfim, vou fazer um tour pelas apê gigantesco aqui que a minha família alugou então bora lá ver essa casa gigantesca esse apê gigantesco então bora, bora, bora mas enfim, agora eu vou começar aqui com o tour pela casa ó, tá todo mundo aqui alôzinho, bate todo mundo tá acordando agora alô, alô mano, o Pedro tá dormindo tá dormindo? eu vou jogar água vou jogar água nisso ai, aqui é o banheiro ai meu Deus do céu, eu tô perdida nessa casa eu me confundo muito com o banheiro e com a cozinha e eu vou jogar água no pês porque eu vi ali que ele tá dormindo e eu vou aproveitar e vou jogar uma água nele porque ele tá dormindo então ele que se dane tô brincando, gente então eu quero aproveitar que ele tá dormindo e jogar uma aguinha nele eu não vou colocar uma aqui eu não quero molhar o colchão senão eu tô ferrada porque o colchão, gente é daqui da casa então eu só vou jogar ela com o Pedrinho e eu já faço tudo pra vocês, tá? bom dia, Pedrinho vamos levantar, vamos levantar vai, acorda eu já até chotei um pouquinho pra não molhar o colchão mas eu queria muito molhar você então vai, nega, acorda eu vou jogar mais mal se você não levantar você tem que levantar em 30 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai vai, vem não tem problema eu tô com o meu ouvido ai, vou te jogar no mar agora acordei vai, nega, acorda, viado me ajuda aqui mostrar a casa mostrar a casa é que eu vou dar um tourzinho pela casa, sabe? meu Deus do céu eu vou matar você acorda, eu vou aproveitar o disso pra ficar dormindo você dormiu na sua casa até você agora tá contra mim também? isso tá aqui, gente tá, então me ajuda aqui aqui já é a salinha parte gigantesca aqui tem a parte que a gente vai comer aqui, ó tem alguém aqui? não aqui é a banheirinha só que não tivesse pelo lado de estalho esse hotel eu já tava gravando tudo já mas enfim, ó aqui é a portinha que a gente entra aqui é onde a gente come aqui é a parte mais legal da casa que é a parte que a gente come também porque aqui tem tudinho e vamos ver se tem alguma coisa pra beber vixi, vai, não tem nada a gente tem que colocar as coisas aqui ainda aqui, gente tipo, é um corredorzinho aqui eu quase nem fico direito mas eu queria ver ó, aqui é o corredor que é aquela parte que eu comecei o vídeo pra vocês e pra cá eu nunca fui então vamos ver agora bem grande house vocês podem ver lá tem uma escada cara, que louco eu não sabia que aqui tinha uma escada que louco isso, cara ó, dá até medo de ficar aqui mas essa área aqui é muito grande aí lá em cima tem uma porta que depois eu quero ver essa porta aqui é fechada tem uma escada aqui fechada não sei porque também tem mais pra lavar a roupa aqui e tudo não estou entendendo nada mano, que bizarro aqui, cara tô com tanta coisa de um lixo, será? que eu acho que seria banheiro assim cara, que isso aqui é muito, ó, muito perto ó, saindo da cozinha tem essa porta aqui e essa porta é, tipo, fechada ela não abre e acordou a voz da brava enfim, aqui é o nosso quartinho meu da minha mãe e essa aqui é minha malinha e essa aqui é o quarto meu e da minha mãe e é isso, gente bora ir aos outros quartos e eu já mando pra vocês que é só o quarto não abre e eu não abre e pra cá é o banheiro é um banheirinho paranormal aqui é um quarto muito bonito por cirais e eu não sei de quarto mas eu acho que é da família da Nath aqui é o banheirinho pai, e aqui quem tá dormindo? a mãe a mãe a mãe a mãe a mãe a mãe presidencial presidencial é o quarto é o quarto dos todos não quero nem saber o que aconteceu nesse quarto tô brincando mas ó, aqui tem o closet é, sai dessa cama tô brincando mas enfim, ó aqui é o closetinho ó, tem um lugar aqui que eu fui eu nunca tinha isso você já foi lá, Nath tem uma escada com um lugar aí ali no fundo, né eu tava com medo eu também eu também a noite o que que essa portinha segreda tem aí, viu mano, eu fiquei com muito esperada aí a gente tem que ir eu tive que chamar o pai eu fui no grupo mas eu não fui lá é uma lavandaria é uma lavandaria mas tipo, é um lugar mó tipo, estranho mó assim nisso tipo, podia ser aqui dentro né, lavandaria e aí você gravou na noite é, e aí eu fui eu falei assim ah, vamos lá ver aí você vai chegando perto e fala não é mas ela chamou a gente pegando a Charlie Charlie lá ai, meu Deus do céu graças a Deus que ela não fez isso mas enfim vocês gostaram da casa? vamos aproveitar bastante essa viagem mãe, muito obrigada de verdade muito bom, né filho você gostou? você gostou? é, sou seu irmão ó obrigada mãe boa noite mas enfim, gente fiz um tourzinho na casa pra vocês pra vocês verem como que é a casa que a gente tá pousando por uns dias de férias enfim, gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu gravei o mais rápido possível pra não ficar um vídeo muito chato, sabe? pra vocês verem tudo rapidão, tudo mas é isso, gente eu gostei muito, muito, muito dessa casa é, quero ter muitas histórias pra contar aqui porque aqui em BC, gente como eu falei tem muita coisa pra fazer aqui o Léo falou que a gente vai andar de lancha a gente vai jogar boliche a gente vai no Beto Carreira então a gente tem muita coisa pra aproveitar então fica aqui de olho no meu canal todos os dias tem vídeo aqui então já vai deixando seu like e se você não dá like nesse vídeo gente, seu dedo ele vai cair confira no meu poder da minha voz mas enfim, gente é isso vou deixar o vídeo por aqui espero muito ter gostado Léo, muito obrigado muito obrigado de verdade por oferecer isso pra nossa família e é isso, gente vou deixar o vídeo por aqui e é isso valeu falou fui tchau 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 tchau